Algum te alcançou? Dante Rometeiro, Vejeiro, Tom, Gato, Aralto, Delfogô. Assassinos alegres engordando nos plafons da cadeira. Oh! Que bons beef sticks de instrumento bom glory que os músicos dobres aos pobres defendam os quesitos assim. Plymouth on Evolution Sentimental, Herald on Involution Estomacal. Aromas cristãos desperdiçam. Ah, mas vale o pobre caldeirando o porco, farinha o barrel, que tal? Oh, oh, o Cristo com indigestão. Pagã Lucrécia Antiga, Moderna Cristã Lucrécia. Romana Noba Colatinus vinga em si cravando punhal. Yankee Ursa se embolsa com a sofa dos assassinos de Pascual. Rau, rau! Lembra no chove de Sodoma, Marmude torcendo os bigodes. Estomacal, até que sonhas com Lótus, Anjos ou Abraão. Alguém bem gorda, quem corda, digitou esperal, oh, que o chame. Voltam feitiços contra feiticeiros. Mãos divinas oferecendo o copo d'água a Deus, aos que têm sede de justiça. Oh, Borglars, Gomorra e Sodoma, fugiram os queridos dos céus. No sulfor, quedando e estourando os Sodomões e os Gomorreus. Dois reverendos espatifando-se ao clarão do fogo sereteste. Bitter, Gorila, Gomorreorum, com talma de superstição. Tem, tem o sabor deste amor de sufuro e conflagração. Consciência esperante a história, substituindo aos destruídos naturais. Chumban, Bolsa, os Reis Gorilas, a raça ou melhoram de cor. E o negro, africano, americano, já é por rojo, será branco. Doutor Tomás, Messrs Donovan & Co., curtindo pelas variegadas humanas. Gentlemen.